Música Música Manifesta-te, ó Senhor Transformai o meu viver Por isso eu quero conhecer Tuas profundezas Quero agora me humilhar Em seguida quero orar Vou buscar a tua face E me livrar dos caminhos maus Música Já posso ouvir tua voz Música O que o olho nunca viu O que o ouvido nunca escutou E o coração nunca sentiu É o que Deus nos preparou Música 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 Amém.